Boa tarde a todos, meu nome é Edna Goi, sou chefe da Unidade de Educação Ambiental aqui do Aquário de Santos. Gostaria de convidá-los para os nossos cursos de férias da semana que vem. Ainda temos vagas para a faixa etária a partir de 12 anos, sem limite de idade. Portanto, podem ser feitas inscrições por universitários, pais que queiram participar com crianças também a partir de 12 anos. Teremos cursos sobre raias, tubarões, teremos também uma visita noturna ainda. E quem quiser participar pode trazer aqui o documento de identidade e 400 gramas de leite em pó por curso inscrito.